E aí, qual o próximo? É um loris lento pigmeu, que não tem passado muito bem. É bom dar uma olhada nele. É vulnerável e bem pequeno, é isso? Verdade. Ah, olha só. O loris lento pigmeu é uma espécie pequena de primata muito fofinha, o que pra ele não é bom. Agora esses animais são membros de uma espécie ameaçada. Eles têm hábitos noturnos e são um dos poucos primatas tóxicos do mundo. Eles possuem uma glândula no braço que podem lamber. Quando a toxina se mistura com a saliva, se torna um veneno bem potente. Um loris normal e saudável dessa espécie pesa cerca de 450 gramas e ela só tem 210, o que me preocupa. E se ela não ganhar peso, dificilmente vai sobreviver. Essa loris se chama Flip. Foi resgatada no mercado ilegal de mascotes. E como ela não foi alimentada adequadamente pela mãe, não desenvolveu direito o sistema imunológico. Ela não parece estar muito alerta. Os olhos estão bem fundos. Ela deve estar com uma desidratação severa. E pra piorar, tem algum problema nessa orelha. Tá soltando uma secreção aqui. Eu vou dar uma limpada na secreção... Tá. ...pra ver o que é. Pode ser que alguma bactéria tenha causado esse problema. Tá legal. Está muito claro pra mim que a Flip tem sofrido. Quando a gente junta o tempo frio com uma infecção dessas no ouvido, isso causa muita indisposição. Bom, agora eu vou tentar entrar nesse canal aqui. Com cuidado. Ok. Ela tá soltando bastante secreção mesmo. Eu quero colocar numa lâmina... ...olhar no microscópio... ...pra ver se é bactéria... ...ou talvez até algum parasita... ...que tá lá dentro. Entendi. Isso vai ajudar muito a entender o que tá acontecendo com ela. Tá ótimo. Tá bom? Ok. A lâmpada tá quebrada? É, tá sim. Não demorou muito pra eu dar de cara com o primeiro obstáculo. A lâmpada do microscópio tinha quebrado. Então, eu usei o celular. A questão é que os ouvidos juntam muita umidade, infeccionam... ...e se tornam uma espécie de recipiente onde tudo pode se multiplicar. Se a amostra estiver contaminada com algum tipo de bactéria ou de fungo... ...é porque eles se multiplicaram fora do controle e causaram uma infecção. Eu precisava fazer análise no microscópio para identificar... ...exatamente o tipo de célula que estava na amostra. Mas os recursos limitados começaram a dificultar muito o meu trabalho. E como aquela Loris não comia e estava perdendo peso, eu tinha que correr. Quando eu vi as células brancas do sangue... ...eu também notei alguns pontinhos ao redor dessas células brancas. E a julgar pelo formato, devem ser bacilos. Eu demorei um pouco para ajustar os olhos, mas de repente eu vi. Eu vi na amostra, junto com as células brancas do sangue... ...milhares de bactérias em forma de bastonete ou bacilos. Ela foi afetada por uma bactéria que se alojou no ouvido e causou uma infecção. O problema é que os bacilos são tipicamente bactérias bem difíceis de tratar. E esse tipo específico de bactéria é muito comum no Vietnã. Sempre que eu viajo para a região do Vietnã, eu trago um gotejador específico para o ouvido... ...desenvolvido para combater os bacilos. É de amplo espectro e provavelmente vai matar as bactérias no ouvido da Flips. Depois de pingar, fecha a orelha e faz uma leve massagem. Tá. A Flip também estava com desidratação e eu fiz um tratamento com soro subcutâneo. Eu vou injetar líquido embaixo da pele... ...que ela deve absorver nas próximas 12 horas. Tá bom. Depois de injetar o soro, eu deixei a Flip na cama para poder dormir. Vamos torcer para que ela acorde bem melhor amanhã. Pronto. Valeu, obrigada. Não tem de quê. Você foi um amor. Essa carinha é irresistível. É, completamente. Eu estou confiante que com o tratamento, ela já esteja em condições de ser solta daqui a duas semanas. E isso seria o ideal. Tchau, mocinha. E aí, gente.